A celebração dos 14 anos do SESC em Pato Branco ocorreu no Amfiteatro do Serviço Social do Comércio e contou com a presença de funcionários e pessoas envolvidas com a instituição. Entre os convidados esteve Ciro Tioqueta, membro do Conselho Nacional do SENAC, cujo nome também é atribuído ao prédio do SESC, em reconhecimento ao seu papel na vinda da instituição para Pato Branco. O SESC é uma cultura, o SESC representa muito, nós temos aqui pessoas que vêm de outras cidades para o SESC, o SESC também tem várias cidades que tem posadas, resorts, então ele vem aqui e tem essas informações. Então o SESC para Pato Branco é um desenvolvimento muito grande para a sociedade, porque as pessoas pensam só em trabalhar praticamente. E aqui é lazer, aqui é praticamente lazer, é cultura, você descansa, lê um livro, você tem atividades, várias atividades, você tem escola de música, você tem atendimento odontológico, então tem várias atividades que o SESC oferece e praticamente gratuito para as pessoas também ter essa parte social, que muita gente não tem condição de ter isso. A Layla, que trabalha no SESC há 13 anos e 10 meses, viu de perto o desenvolvimento da instituição e compartilha a sua experiência como parte da família. Uma empresa que qualifica a gente, então a gente acaba se atualizando sempre, tem os desafios também e a gente acaba se envolvendo e trabalhar com pessoa sempre é muito gostoso, é muito dinâmico, não é nada estático, é bem dinâmico, bem flexível também, uma empresa bem gostosa de trabalhar, bem acolhedora. Cleidino Tart, gerente do SESC em Pato Branco e Palmas, revela o significado do SESC em sua vida e o impacto que a instituição tem na comunidade. Representa uma força do comércio, dos empresários, porque o SESC vem dessa contribuição que o empresário faz, mas também vem da participação da comunidade patobranquense também, porque as nossas atividades, os nossos projetos, eles só existem se as pessoas participarem. Então esses 14 anos vem coroar essa conjunção, né, do empresário em pensar na qualidade de vida e no bem-estar e ao mesmo tempo da participação dos colaboradores nas atividades que o SESC desenvolve. A gerente do SESC em Pato Branco destaca que a unidade atua em cinco áreas principais, ação social, cultura, educação, esporte e lazer e também o turismo. Nós desenvolvemos aí mais de 60 projetos aqui na unidade SESC em Pato Branco, né. Vamos destacar aí um em cada área, né. No esporte e lazer nós temos a nossa academia, temos o nosso circuito, né, que acontece. Na educação nós temos a formação continuada, o nosso curso de inglês, o futuro integral, a nossa educação infantil. Na ação social nós temos as nossas campanhas, campanha do agasalho, material escolar e brinquedo, né. E também na cultura, a nossa semana literária, né. Então aí nós temos uma gama de atividades que as pessoas podem estar usufruindo.